A CIDADE NO BRASIL Rafael, eu recebo você por meu esposo e lhe prometo ser fiel, amar e respeitar você, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias das nossas vidas. A CIDADE NO BRASIL Que Deus confirme esse compromisso que vocês manifestaram perante a igreja e derrame sobre vocês as suas bênçãos. Que ninguém separe o que Deus uniu. CIDADE NO BRASIL Gisele, essa aliança é sinal de que amo você e lhe serei fiel. Que Deus me ajude a viver e cumprir essa promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rafael, essa aliança é sinal de que amo você e serei fiel. Que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. CIDADE NO BRASIL Eu amo você. 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 Eu amo você.